Ô professor, na Blitz da Lei Seca, se eu me recusar a assoprar o bafômetro no que tange as infrações administrativas de trânsito, quais seriam as possíveis consequências? Minhas super alunas, meus super alunos e também você que está sempre por aqui prestigiando nossas publicações. Dando continuidade aos aspectos que abordamos na primeira parte desse episódio, hoje apresentaremos, dentre outras coisas, os possíveis reflexos para o condutor que se recusar a realizar teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa nos termos do artigo 165A do Código de Trânsito. Portanto, como já vamos começar, se vocês ainda não estão inscritos, vão, nos deem essa força, se inscrevam em nossos canais, nos sigam e compartilhem nossos episódios com pessoas assim como vocês que buscam conteúdo de qualidade nas redes sociais. Daí, se gostarem, deixem sempre seu like e aguardem aí. Não mudem de canal, não, porque o nosso novo episódio começa já já. É rapidinho, daqui a 10 segundos, logo após o meu super diretor liberar a vieta de abertura. Então, vamos lá. Indo diretamente ao assunto, iniciaremos a aula de hoje dissertando acerca do artigo 165, que pune administrativamente quem dirigir sobre a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa de que determine dependência, que é uma infração classificada como gravíssima, tendo como penalidade aplicação de multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. Já em relação à medida administrativa, determina-se o recolhimento do documento de habilitação e a retenção do veículo, observando-se que, se apresentando um condutor habilitado e em condições, não poderá ocorrer a remoção do veículo ao depósito, conforme orienta o parágrafo 4º do artigo 270 do Código de Trânsito. Ainda assim, o condutor deve ter em mente que, na hipótese de reincidência que ocorra no período de 12 meses, aplicar-se-á multa em dobro nos termos do parágrafo único do próprio artigo 165. Ok, professor, já entendi as consequências administrativas, caso eu seja flagrado dirigindo e tenha sido constatado que eu bebi. Agora, e como fica se eu me recusar a fazer o teste? Opa, excelente pergunta, meus alunos. E para respondê-la, precisaremos recorrer ao artigo 165-A, que pune aquele que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar a influência de álcool ou de outra substância psicoativa, que é uma infração classificada como gravíssima e punida com multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. E a medida administrativa aplicável, da mesma forma que na infração anterior, será o recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo até a apresentação de um condutor devidamente habilitado, como também a aplicação das penas será em dobro em caso de reincidência, consoante o parágrafo único do mesmo artigo. Nesse sentido, os meus alunos já podem notar que as consequências administrativas são exatamente as mesmas, seja para quem se submete ao teste, por exemplo, do etilômetro ou bafômetro, como ele é popularmente conhecido, como também para aquele que não faz o teste. E essa tem sido uma das principais polêmicas em relação ao tema, sem contar, obviamente, com a discutível constitucionalidade do dispositivo, em face da eventual punição por não produzir prova contra si mesmo, que é uma das premissas garantidas pelos princípios constitucionais do direito penal e processual penal brasileiro modernos. Por fim, acrescentes que, mesmo tendo sido flagrado em uma blitz da lei seca, embriagado o condutor após os trâmites administrativos, que têm prazos variados de acordo com os órgãos de trânsito de cada estado, estando sua habilitação em dia, ele poderá continuar dirigindo normalmente, até que se esgotem todos os prazos recursais. Ah, detalhe, e isso vale, inclusive, para a hipótese de se constatar o crime de embriaguez na condução de veículo automotor, conforme o artigo 306. Mas isso, claro, já é assunto para uma outra superaula. E assim, nós encerramos o episódio de hoje. Mas lembre, se ainda não estão inscritos, vão, nos dê essa força, se inscrevam em nossos canais, nos sigam em nossas redes sociais e já vão deixando seus comentários e dúvidas acerca do assunto. Olha, espero que vocês tenham gostado, pois foi muito bom tê-los conosco hoje. Um forte abraço e eu vejo vocês em nossa próxima superaula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho